boa tarde pessoal boa tarde todo mundo aqui presente no canal da vila casa cheia muito bem deseja que um ótimo domingo pra você da que você esteja bem que você esteja pelo menos bebendo cachaça se fudendo ou fudendo alguém mas que não tenha falando da vida dos outros brasileiros tem uma mania de tomar conta da vida dos outros você não está entendendo não está no gibi não está no não está no livro não está no dicionário ou raça para falar da vida dos outros para que pariu vamos fazer as coisas que vocês têm que fazer gente igual todo mundo tem que fazer esqueça a vida dos outros esquece o vizinho esquece troço pelo amor de jesus o pessoal mania de tomar conta se eu cheguei tarde da noite eu cheguei não sei que horas eu levei alguém em casa se eu casei se eu separei se eu tive filho por acaso vai comprar fralda vamos deixar de tomar conta da vida dos outros pessoal sem noção cara aí na cidade de vocês também tem esse tipo de gente que para tomar conta da vida dos outros tem mais para pagar um boleto pagar uma conta ninguém se apresenta nessa hora e tome todo mundo entendeu então vai ter um papo com vocês legal aqui nessa tarde de domingo aqui no rio de janeiro o sol está bonito está maravilhoso e aí como é que vocês estão tá bom tudo bem tem alguém aí no churrasco alguém tomando um banho de rio alguém tomando uma cerveja tem alguém também em casa na vida de domingo também muita gente tira para ficar dentro de casa mas a gente fala assim a trabalhar semana inteira então eu não vou sair não vou ficar dentro de dentro de casa e aí que estão fazendo hoje foi isso lembrando também que acabou de sair o vídeo lá no canal em tá fresquinho vídeo no youtube em quem vai lá curtir comentar o gabriel miranda sempre presente abraço querido bom bom domingo embora galera vamos movimentar em movimentar aqui foguete não tem ré é negócio é sinistro entendeu igual aquela música que fala assim é bem para das velhas fofoqueira né que nem perturbar queima ela jesus queima ela é queima essa velha eu vou dizer que é velha na verdade é naja a música né mas eu digo é velha queima essa velha fofoqueira porta que pariu um troço que eu não quero acontecer comigo eu ficar velho e ficar doente porque as pessoas que tomam conta da vida dos outros era uma pessoa anormal não pode ser normal isso pessoas que não além de já tá velho ou velha nada contra os velhos adoro as pessoas de idade mas o fato é por você tirar o seu horário de descanso de lazer para ir para um barzinho tomar uma cerveja para ficar tomando conta da vida dos outros é muito nojento cara super feio mas não aturo não tem um saco pra isso eu acho nojento então acho que é tão bom envelhecer com saúde envelhecer bem mas esquece a vida dos outros cara já tá velho já tá velha vai ficar tomando conta da vida dos outros se metendo se eu cheguei de manhã sobre de onda se eu tenho filho se eu tô casado eu larguei se eu separei isso vai mudar alguma coisa na tua vida se diverte curte a vida até porque a vida é pequena a vida curta são rodrigues boa tarde né vamos viver gente vamos viver cada uma sua entendeu porque nós tem pouco tempo aqui nessa parada aqui cara ninguém aqui vem pra ficar não entendeu aí você perder tempo à toa um peso com besteira tomo a o vizinho está batendo na mulher o vizinho chegou tarde e aí ninguém tem nada a ver com isso é aquela coisa de cada um na hora de pagar uma conta ninguém vai pagar um boleto ninguém chega junto para falar assim a deixa essa conta de água aí que eu pago a conta de dois desse mês eu pago ninguém chega né agora achar que tem direito de mandar na tua vida todo mundo acha que tem a passo porra vai pra casa de caralho brincadeira não a gente aí como é que vocês estão tudo bem Samuel como é que tá beleza então aqui tomar um suco de suco aqui acho que é maracujá bacana né então é isso desejo um bom um bom domingo para vocês que vocês estejam super bem e outra coisa cuide da sua vida que jesus mandou cuidar foi da sua não foi a dos outros não em grande abraço tchau